A guarda dos filhos em casos de separação é um problema que ainda gera muita disputa e dor de cabeça. Imagina então quando o casamento acaba e os pais moram em países diferentes. Para ajudar brasileiros em litígio internacional, o Itamaraty elaborou uma cartilha com informações sobre a lei vigente em outros países. O documento também explica como conseguir apoio de órgãos brasileiros no exterior. O caso do garoto Iruan, filho de mãe brasileira e pai taiwanês, sempre é lembrado quando se trata de disputas envolvendo dois países sobre a guarda de crianças. Mas não é o único. Nos Estados Unidos, uma gaúcha separada de um americano teve dificuldades para resolver a situação do filho do casal. A minha experiência não foi positiva. O advogado perguntou para mim quanto que eu gostaria de receber para eu desistir do meu filho. Eu gostaria tanto de poder visitar a minha família com o meu filho. Eu não tinha intenção nenhuma de ir ao Brasil e deixá-la no Brasil. Mas o negócio é que quando eu compareci na corte, meu ex-marido falou que eu iria raptar o meu filho. E eu disse, como que eu vou raptar o meu filho? Eu só quero ter a possibilidade de ver o meu filho e de poder levá-lo para visitar a minha família. Só isso. Mas ele não está à venda. Para orientar os pais em casos como estes, o Ministério das Relações Exteriores lançou essa cartilha na internet. Segundo o material, acordos judiciais feitos no Brasil devem ser homologados no exterior e vice-versa. A guarda é dada preferencialmente à mãe. Mas, segundo este especialista em direito internacional, um princípio ainda maior costuma orientar juízes de todos os países. Sempre resguardados os melhores interesses da criança, que é um termo técnico. The best interest of a child. É muito caso a caso. Aí não existe uma lei fixa. A lei tem que ser relativizada pelo fato, pela realidade. São vários fatores e entre os fatores emocionais, entre a estabilidade da pessoa e o Estado tem que cuidar dessa criança, dessa relação e tem que cuidar dos pais também. A cartilha também alerta para casos em que um dos pais resolve levar a criança para o exterior sem autorização do outro. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, como nos aeroportos a fiscalização é mais rígida, muitas fugas acontecem via terrestre. Em ônibus que cruzam o Brasil rumo à América do Sul. No Brasil, a subtração ou abdução de menores não é crime. O genitor que se sentir prejudicado pode pedir o auxílio à Defensoria Pública da União. Os casos são analisados conforme convenções internacionais. No Mercosul, a decisão de um juiz ainda vale em outro país. No Brasil, a aplicação da lei cabe à Justiça Federal, o que nem sempre garante qualidade no processo. O juiz federal não é um juiz de família. Ele não tem aquele cacoete bom do juiz de família, que já sabe o que está acontecendo. Já sabe o que está acontecendo, já sabe o que é melhor para a criança, em tese, e vai estudar o caso para ver o que está acontecendo. Então, o juiz federal é acostumado ao direito previdenciário, ao direito tributário, que é um direito rígido, difícil de mexer. Ele já tem uma concepção um pouco diferente. Ele já tem uma concepção um pouco diferente. Ele já tem uma concepção um pouco diferente.